CDB, LCI, LCA, FGC. O que significa toda essa sopa de letrinhas? E o melhor, como eu posso saber qual desses investimentos é o mais seguro e o mais rentável para eu colocar o meu dinheiro? É sobre tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então bora lá! Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, se inscreva no nosso canal para estar sempre antenado com as novas informações que a gente vem compartilhando aqui no YouTube, todas as segundas, quartas e quintas-feiras. E obviamente, compartilha esse vídeo com quem também quer entender mais e aprender mais sobre investimentos. Se você não me conhece, meu nome é Guilherme Cabanhoto, sou especialista em renda fixa e estou aqui para te ensinar hoje sobre as diferenças entre CDB, LCI, LCA, como comparar as suas taxas de retorno e obviamente se eles são seguros ou não. Então bora lá, tá pessoal? Vamos começar! Primeiro, Gui, vamos falar um pouquinho do CDB? Esse é o tipo de investimento mais comum que você encontra nas plataformas de investimento. Então da hora que você entra lá na barra renda fixa, crédito privado, você encontra isso daqui de CDB. Vamos dar um passo atrás? Talvez você esteja se perguntando, Gui, o que é crédito privado? Bom, quando a gente fala do mundo da renda fixa, ele é basicamente dividido aqui em dois grandes grupos, tá certo? O primeiro aqui a gente pode chamar de mundo dos títulos públicos, tá? Então vou colocar aqui títulos públicos. E o segundo mundo são aqui os títulos de crédito privado, que eu vou colocar como CP, tá? Tudo que a gente está falando hoje está aqui no mundo dos títulos de crédito privado. Só que dentro aqui dos títulos de crédito privado existem outras ramificações também. Hoje a gente vai falar basicamente sobre créditos bancários, tá certo? Então vamos colocar aqui créditos bancários. Dentro dos créditos bancários, os mais comuns que você encontra nas principais plataformas de investimento são CDB, LCI e LCA. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Você vai falar, Gui, mas eu quero saber mais sobre crédito privado. Tem outras ramificações? Tem. Tem os corporativos, tem os securitizados, mas isso é um assunto para outro vídeo. Hoje a gente vai focar onde? Os créditos bancários. Então vamos lá voltar e falar um pouquinho do CDB. O que significa CDB, Gui? Certificado de Depósito Bancário. Não vou escrever aqui, senão leva muito tempo. Preciso decorar todas essas nomenclaturas, esses nomes, esses significados de todas essas sopas de letrinhas, Gui? Não. Eu só quero que você entenda basicamente o que está acontecendo com o seu dinheiro quando você compra um CDB, tá certo? Quando você compra um CDB, quando você investe em um CDB, o que está acontecendo? Bom, está aqui o dinheiro do banco, tá? Essa grana aqui é a grana do banco. E está aqui, ó, a sua grana. Obviamente que em proporções isso seria muito, muito maior, mas dá para a gente desenhar aqui o que significa, tá? Quando você compra um CDB, basicamente, um pedacinho aqui, ó, vem e se soma ao patrimônio do banco. Então, basicamente, você está fazendo um empréstimo para o banco. Gui, mas o banco tem tanto dinheiro, por que ele precisa do meu dinheiro? Basicamente, o banco, né, ele é um intermediador financeiro. Então, ele pega dinheiro emprestado com quem tem dinheiro guardado, no caso, você, e ele vai emprestar esse dinheiro para pessoas que não têm dinheiro. Vamos colocar aqui até em vermelhinho, que estão com saldo negativo, né? Ou estão com saldo negativo, ou precisam de dinheiro para comprar um eletrodoméstico, para trocar de geladeira, para comprar um videogame, para fazer qualquer outra coisa, tá? Então, o banco, ele é basicamente um intermediador financeiro. Ele intermedia pessoas que têm dinheiro sobrando com pessoas que precisam de recursos financeiros. Em economia, a gente chama de tomadores de recurso e os poupadores, ou doadores de recurso. Aí, você deve estar pensando o seguinte, Pô, Gui, é seguro investir num CDB, no Certificado de Depósito Bancário? Bom, entenda só, quando você compra o CDB, o que você está fazendo? Emprestando dinheiro para o banco, perfeito? Você pode emprestar dinheiro para um banco super sólido, como Itaú, como Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Ou você pode emprestar dinheiro para bancos menores, e bancos que não têm uma saúde financeira, um porte, do tamanho desses grandes bancos que eu acabei de dizer agora. Então, toda vez que a gente pensa em investimento em renda fixa, nós temos que pensar que estamos emprestando dinheiro para alguém. No caso, um banco. Se você empresta dinheiro para um banco que tem uma saúde financeira muito boa, lucratividade histórica há décadas e décadas, parece ser um investimento muito seguro. Mas se você empresta o seu dinheiro através de um CDB, para um banco menor, que você nunca ouviu falar, você nem sabe onde ele atua, você não sabe se ele atua com pessoa física, se grandes empresas, se pequenas empresas, você nem sabe qual é o seu foco de atuação. Aí, muito provavelmente, o risco é maior. Poguinho é maior porque ele está mal das pernas? Não necessariamente. A gente precisa entender que bancos gigantes, como são esses que eu acabei de comentar, eles têm um risco, obviamente, muito menor do que bancos menores. Perfeito? Então, você precisa entender que o risco do seu investimento do CDB depende para quem você está emprestando dinheiro, assim como qualquer outro investimento em renda fixa. Investimento em debênture, Gui, é seguro? Depende? Para quem você está emprestando o seu dinheiro? Está emprestando dinheiro por uma Vale? Ou está emprestando dinheiro por uma empresa que você nunca ouviu falar, que existe no mercado faz 3, 4 anos, que tem resultados bem módicos ainda? Não é o veículo, ou seja, não é o ativo, mas sim de quem você está comprando, para quem você está emprestando dinheiro. Bom, mas tem uma óbvia vantagem aqui quando a gente fala de ativos de títulos bancários, que é o caso do CDB, da LCI e da LCA. Qual que é a vantagem? Bom, a gente vai listar duas vantagens, está certo? A primeira é o seguinte, você está emprestando dinheiro, você está investindo no segmento bancário. E qual que é a grande vantagem do segmento bancário? O segmento bancário é um dos poucos, se não o único setor da economia brasileira, que traz resultados positivos por anos e anos consecutivos, independente de como vai a atividade econômica brasileira. Se a atividade econômica brasileira está indo mal, o setor financeiro está dando lucro. Se a atividade global está indo bem, o setor financeiro brasileiro dando lucro. Se a atividade global está indo mal, o setor financeiro brasileiro dando lucro. Então o setor financeiro no Brasil, ele é muito resiliente. E tem uma explicação para isso, né? Ah Gui, será que são somente os juros altos que trazem resultado muito, muito bom para os bancos? Olha, se a gente for comparar o setor financeiro do Brasil com relação a outros países do mundo, a gente vai ver que o setor brasileiro financeiro é um setor muito mais concentrado. Ou seja, poucos players, poucos bancos. E esses poucos bancos, obviamente, lucram muito porque o Brasil é um país continental e tem mais de 200 milhões de habitantes. Em outros países da magnitude do Brasil, você tem um número muito maior de bancos. Então o setor financeiro como um todo, ele até pode trazer um resultado bom. mas muito mais pulverizado esse resultado. Está na mão de bancos bem menores. Aqui a gente tem grandes bancos que dominam uma grande parte desses resultados, tá certo? Bom, então o primeiro fator é que você está no setor financeiro e o setor financeiro no Brasil, ele tem um histórico muito resiliente. Essa é a principal vantagem? Esse é o principal ponto que me traz segurança, Gui? Assim, é um excelente ponto. Mas tem um outro que você provavelmente já ouviu falar que traz uma tranquilidade para você ainda maior. Qual que é o ponto que você tem a proteção do FGC? O que é o FGC, Gui? Outra sigla, preciso decorar? Não precisa decorar. Mas é bom você entender, tá? Eu vou me aprofundar mais no FGC depois que a gente falar de LCI, depois que a gente falar de LCA, mas basicamente aqui eu só vou passar por cima. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. E por que ele foi criado? Ele foi criado com o objetivo de proteger investidores e credores de instituições financeiras. Ou seja, se uma instituição financeira no Brasil que está ligada ao FGC quebra, você vai perder todo o seu dinheiro? Não, você consegue recuperar o seu dinheiro. Até quanto, Gui? Até o infinito, então eu posso investir tudo em CDB, LCI, LCA, que são protegidos pelo FGC e não preciso me preocupar porque se der calote eu vou receber meu dinheiro de volta? Não é assim, tá? Você vai receber até R$ 250 mil, perfeito? Você recebe R$ 250 mil por instituição financeira, por CPF, por instituição financeira, tá certo? Então R$ 250 mil de proteção, então são dois pontos que tornam o investimento em ativos bancários, em CDB no caso, muito, muito seguros, combinado? Vou me aprofundar mais no FGC já já, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre agora LCI. Sei. O que é LCI, Gui? O que significa essa sopa de letrinhas? Letra de crédito do setor imobiliário. Olha só que interessante. Toda vez que você compra uma LCI, uma letra de crédito do setor imobiliário, o banco, ele vai pegar esse dinheiro, então tá aqui o seu dinheirinho, tá aqui o dinheirão do banco, tá certo? Ele vai pegar esse dinheiro aqui, que você comprou, que você colocou aqui em LCI, ele vai pegar essa grana e vai destinar para alguém que queira fazer alguma coisa no setor imobiliário. Então uma construtora que queira construir um novo prédio, ou uma pessoa que queira financiar um apartamento, seu imóvel próprio, não interessa. Tudo ligado ao setor imobiliário, tá? Então letra de crédito imobiliário, seu dinheiro vai ser destinado para financiar atividades no setor imobiliário. Então veja só, quando você investe, é importante a gente entender isso. Toda vez que a gente investe, existe um maior volume de recursos para os tomadores de dinheiro, para as pessoas que querem pegar dinheiro emprestado. Então se mais pessoas no Brasil investissem o seu dinheiro, guardassem o seu dinheiro, muito provavelmente, o juro no Brasil seria até menor. Por quê? Aí oferta e demanda. Se tem uma oferta muito grande de dinheiro para ser colocado na economia, para ser poupado, muito provavelmente, do outro lado, os tomadores pagariam juros menores. Não é só isso, obviamente, mas isso ajudaria. Combinado? Então você precisa entender que quando você compra uma LCI, esse recurso vai ser destinado para financiar algum tipo de projeto, atividade, aquisição no segmento imobiliário. Ô Gui, quais são os riscos de uma LCI? Olha, são basicamente o mesmo do CDB. Quando você compra uma LCI, esse dinheiro que você colocou, ele se mistura aqui basicamente ao patrimônio do banco, apesar dele ser direcionado para o setor imobiliário, mas ele está lá misturado com o patrimônio do banco. Então o que é que você precisa torcer para acontecer? Para o banco, em questão, continuar com resultados saudáveis, continuar com resultados bons, continuar com indicadores financeiros muito bons, que isso vai ser tranquilo para você. Você vai falar, ô Gui, é seguro? LCI? Ele tem os mesmos dois fatores que a gente comentou lá no CDB. Então, poxa, você está investindo em uma empresa do sistema financeiro, que é um sistema, que é um setor, na verdade, muito resiliente da economia brasileira. Pô, a LCI também tem a proteção do FGC, perfeito? Então, isso traz aí uma confiança, uma proteção para você bem relevante. Você deve estar se perguntando, ô Gui, mas por estar no setor imobiliário, ela é mais protegida? Porque o setor imobiliário no Brasil é mais resiliente? Olha, se você comprar um CDB, vamos colocar que isso daqui é um CDB, e se você, o seu amigo aí, ou amiga, comprou uma LCI do mesmo banco, e esse banco vir a falir, vocês dois vão ter problemas em receber o dinheiro de volta. É protegido pelo FGC, a gente vai falar como é que você vai receber esse dinheiro, em quanto tempo e tudo mais, quais são os riscos, mas o risco é exatamente o mesmo da instituição financeira em questão, emissora do CDB ou emissora da LCI, ir a falência. Combinado? Então, o risco entre CDB e LCI é exatamente o mesmo. Mas, ô Gui, então, qual que é a diferença em termos de, pô, ativo? Para mim, é tudo igual? Só muda o nome, CDB, LCI? Não, né? Tem uma outra característica aqui interessante. Quando a gente está falando de LCI, a gente precisa lembrar que o rendimento dessa LCI é isento de imposto de renda. Ou seja, todo e qualquer retorno que você obtiver na LCI vai ser isento de imposto de renda. Tudo vai vir para o seu bolso. Por exemplo, você foi lá e colocou mil reais em uma LCI. Depois de dois anos, vamos supor aqui que esse valor saltou para mil e quatrocentos reais e essa LCI venceu. Quanto que vai cair na conta da sua corretora? Exatamente mil e quatrocentos reais. Mas e no caso do CDB, Gui? Isso daqui, ó. Vamos colocar LCI. E no caso do CDB? O rendimento do CDB ele é tributado. Ou seja, você vai pagar imposto de renda sobre o resultado que você obteve. Então vamos lá, Gui. Coloquei mil reais. O CDB rendeu igualzinho essa LCI. Ou seja, depois de dois anos, tem lá mil e quatrocentos reais. Quanto que vai cair na minha conta da corretora? Na minha conta investimentos? A gente vai fazer uma continha. Você teve de lucro quatrocentos reais. Aí você tem que pagar quinze por cento de imposto. Então você vai pagar quinze por cento de imposto. Quanto que vai dar isso? Vai dar mais ou menos sessenta reais. Então você vai tirar sessenta reais. Que vai ficar, ó, pro leão, pro governo, em cima da sua rentabilidade. Ou seja, vai te sobrar um resultado líquido de mil trezentos e quarenta reais. Você vai falar, poxa, Gui, que diferença, né? Que diferença. mas essa é a vantagem de você conseguir adquirir alguns ativos isentos de imposto de renda, como é o caso da LCI, pagando boas taxas. Vai falar, Gui, tem como eu fazer uma comparação entre a rentabilidade do CDB e da LCI ou de um título de renda fixa que paga imposto pra um título de renda fixa que é isento de imposto de renda? Tem como. A gente já vai falar disso. Antes, a gente vai falar do quê? A gente vai falar da LCA. Beleza? Então, a gente vai falar mais disso, de como comparar, mais segura, que antes a gente vai falar do outro título bancário mais comum que aparece por aí que é a LCA. O que significa LCA, Gui? Sopa de letrinhas. Preciso decorar? Não precisa decorar. Estou falando aqui o que é bom pra você pelo menos entender onde está indo o seu dinheiro, né, o que estão fazendo com o seu dinheiro. Afinal, você batalhou demais pra ganhar essa grana aí, tá colocando ela pra render, você quer saber o que o banco está fazendo, qual é o risco que você está correndo, o que está acontecendo, pra onde está indo, perfeito? Bom, LCA, letra de crédito do agronegócio. A anterior, a LCI, era letra de crédito do setor imobiliário, letra de crédito do setor do agronegócio. O que isso significa, Gui? Tá lá o dinheirão do banco, certo? Tá aqui o seu dinheiro, seu dinheirinho, né? Você viu lá, poxa, tem uma LCA, né, um ativo, um investimento ali, pagando uma boa taxa. Você vai e compra, mandou o dinheiro pro banco. O que o banco vai fazer? Vai pegar esse dinheiro, vai financiar atividades, projetos e qualquer outra coisa no setor do agronegócio brasileiro. Perfeito? Mesmo processo da LCI, só que ao invés de ser direcionado esse recurso pro setor imobiliário, vai ser direcionado para o setor do agronegócio. Tá bom? Gui, quais são as vantagens? Igual a LCI. Então, pô, CDB, LCI e LCA estão no setor financeiro, que é um setor resiliente no mercado brasileiro. Poxa, segundo, Gui, tem proteção do FGC. A gente já vai falar mais do FGC. E terceiro, vamos colocar aqui uma observação importante, a LCA também tem a sua remuneração isenta, vou colocar aqui, isenta imposto de renda. Ou seja, todo e qualquer lucro obtido por uma LCA ou por uma LCI vai diretamente para o seu bolso. Perfeito? Agora você deve estar se perguntando, mas, poxa, Gui, quando eu entro na plataforma da minha corretora, da XP, do BTG, eu tenho diversos CDBs, diversas LCI, diversas LCAs e eu quero saber comparar a rentabilidade delas. Como que eu faço isso? Bom, vamos lá. Então, vamos aqui falar, né, que a gente vai aprender agora a realizar a comparação entre CDB, LCI e LCA. Perfeito? Primeira coisa que você precisa entender, um CDB, uma LCI e uma LCA, eles podem possuir três tipos de remuneração diferentes. Ou seja, eles podem ser corrigidos diariamente de acordo com três tipos de remuneração. Que tipos de remuneração são esses, Gui? Primeiro, e o mais comum, eles podem ser corrigidos por um percentual do CDI. CDI, ele está sempre muito colado com a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa SELIC. Tá? O que é que significa um percentual do CDI? Bom, você pode ter lá um ativo que paga 100% do CDI. O que é que isso significa? Que se o CDI for de 10% em um ano, esse ativo vai render 10% em um ano. Se o CDI no ano for de 15%, esse ativo vai render 15%. Ou seja, a rentabilidade de um CDB, de uma LCI, de uma LCA que é corrigida de acordo com uma taxa de 100% do CDI vai ser exatamente a mesma do CDI acumulado no período. Combinado? Não tem segredo. Qual que é o outro tipo de remuneração? É remuneração pré-fixada. O que é essa remuneração pré-fixada, Gui? Nesse tipo de remuneração pré-fixada, como o próprio nome disso, aqui quando a gente tem essa sílaba aqui, pré, significa que você já sabe a rentabilidade desse ativo se você carregar ele até o vencimento no momento da compra. Como assim, Gui? Por exemplo, remunerações pré-fixadas elas são expressas em percentuais fixos. Como assim, Gui? Por exemplo, 10% ao ano. 10% ao ano. Quanto que esse ativo vai render aqui? Vai render 10% todo ano. Mas se o CDI tiver 15%? Você comprou uma LCI, um CDB ou uma LCA pagando 10% ao ano. Então ele vai render 10% ao ano até a data de vencimento. Mas, Gui, se o CDI tiver 5% no ano, quanto que ele vai render? 10% ao ano. Um ativo que é pré-fixado ele vai render exatamente a taxa que você ou adquiriu. ou seja, que você acordou no momento da compra. Pode ser de 10% ao ano, pode ser de 15% ao ano, pode ser de 8% ao ano. Não interessa. Mas, se você carregar até o vencimento, você já sabe exatamente qual que vai ser o retorno desse ativo. Terceira forma de remuneração é o formato que particularmente eu gosto muito porque o Brasil é um país conhecido por ter inflação alta que é o formato de indexados à inflação. Tá bom? O que significa isso, Gui? Esses ativos aqui eles vão te garantir uma remuneração acima da inflação. Como que eu consigo identificar um ativo, Gui, que ele é indexado à inflação? Ou seja, que ele vai me garantir uma remuneração percentual acima da inflação. Não interessa quanto for a inflação do período. Você vai conseguir identificar esse tipo de remuneração de um ativo pela palavrinha, pela sigla IPCA. Ele vai estar sempre lá expresso em IPCA mais 6% ao ano. IPCA mais 9% ao ano. Tá certo? O que isso significa, Gui? Essa siglazinha aqui, IPCA é o indicador oficial da inflação no Brasil. Então, esse investimento, seja ele um CDB, uma LCI, uma LCA, ele vai ser corrigido de acordo com a inflação e vai trazer uma remuneração de 6% a mais do que a inflação ao ano. Então, eu não sei quanto vai ser a inflação do ano que vem. Pode ser 3%, pode ser 4%, pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 20%. Mas o que eu sei? Se for 10% a inflação, ele vai me render mais ou menos 16% no ano que vem. Se for 5%, ele vai me render mais ou menos 11% no ano que vem. Por quê? Porque a variação da inflação mais 6% ao ano. A mesma coisa aqui embaixo. Perfeito? Historicamente, no Brasil, esses ativos foram bem rentáveis. Por quê, Gui? Por que isso? Porque você, provavelmente, vive no Brasil, você sabe que a inflação aqui vira e mexe, dá um salto. E quando ela dá esse salto, esses ativos tendem a ser bem beneficiados. Tá bom? Então, existem 3 tipos de formatos de remuneração. O que você precisa entender? Você até consegue comparar, mas não de um jeito simples, percentual do CDI com o pré-fixado, tá certo? Com o indexado à inflação. Então, sempre quando você quiser comparar a rentabilidade de um CDB, de uma LCI, uma LCA, você precisa tomar uma decisão antes. Que decisão é essa? Poxa, eu tenho um valor aqui para investir em renda fixa. Quanto que eu quero colocar em pós-fixado, que é o percentual do CDI? Quanto que eu quero colocar em pré-fixado? E quanto que eu quero colocar em IPCA+, ou indexados à inflação? Então, antes de você ir para a comparação, ver qual que rende mais, se é CDB, LCI, LCA, você precisa entender qual classe de renda fixa você quer colocar. Qual indexador, que é o que a gente chama, você quer colocar na sua carteira. Quanto de pós-fixado, que são indexados ao CDI? Quanto de pré-fixados, que vão te garantir uma remuneração previsível até o vencimento, você quer ter na sua carteira? E quantos de indexados à inflação, você quer ter na sua carteira? Depois que você faz isso, aí sim, você vai começar a comparar a remuneração de diferentes CDBs, LCIs e LCA. Então, para entender aqui, você precisa comparar CDB com LCI e com LCA somente nos mesmos indexadores. Então, eu vou comparar um CDB que paga um percentual do CDI com um LCI que me paga um percentual do CDI com um LCA que me paga um percentual do CDI. Poxa, eu quero fazer a comparação de CDB, LCI e LCA de indexados à inflação. Legal, você tem que pegar um CDB que é IPCA+, uma LCI que é IPCA+, uma LCA que é IPCA+. Aí, você vai conseguir entender qual dos ativos disponíveis lá para você tem a perspectiva de apresentar maior rentabilidade. E o último ponto para fazer essa comparação, quando você vai fazer, então, você tem que ter o mesmo indexador, pós, pré ou IPCA, e você tem que ter ativos que vencem no mesmo prazo. Tá certo? Por que, Gui? Porque, poxa, quando você empresta dinheiro para alguém, aqui no caso para uma instituição financeira por um ano, o risco de ter um problema em uma saúde financeira é muito menor do que o mesmo banco ter um problema nos próximos 10 anos. Então, mesmo que você esteja olhando o mesmo indexador, por exemplo, um pós-fixado, um ativo que vence em 10 anos vai ter uma taxa maior do que um ativo que vence em um ano. Pô, Gui, então é só eu comprar o que vence em 10 anos, certo? Não, errado. Por quê? No ano de 10 anos você está correndo um risco um pouco maior. Então, quando você vai fazer essa comparação, você precisa pegar ativos do mesmo prazo também. Combinado? Então, mesmo indexador, mesmo prazo, bora para a comparação. A gente vai fazer uma simulação aqui com um pós-fixado, com o percentual do CDI, tá? E aí você vai entender. Então, vamos supor que a gente queira comparar. Tem duas opções lá de bancos de magnitude, de tamanho, semelhante, né? A gente vai falar que eles têm uma saúde financeira parecida, certo? E aí tem um CDB que está me pagando aqui uma remuneração de, poxa, 105% do CDI, tá? O que é que significa 105% do CDI, Gui? Que se o CDI render 10% no ano, ele vai me render 10,5. Se o CDI me render 5% no ano, ele vai me render 5,25%, tá? Ou seja, você vai pegar a remuneração do CDI e multiplicar por esse percentual pra você entender mais ou menos quanto que vai render o seu dinheiro, tá? Mas a gente vai fazer aqui a comparação. Pô, 105% do CDI e a gente tem uma LCA ou uma LCI vou até colocar o IZ aqui, pode ser também, né? Que me paga 95% do CDI. Pô, então não vai caber aqui, mas você consegue entender, né? 95% do CDI. Você vai falar, ué, é só eu comprar o CDB, certo? Errado. Por que errado? Lembra? A LCA e a LCI que é a letra de crédito do agronegócio e a letra de crédito do setor imobiliário elas são isentas do imposto de renda. Ou seja, todo o retorno aqui de 95% do CDI ele vai ser líquido pro seu bolso. Ele vai cair líquidozão pro seu bolso. Então, poxa, aqui ó, você vai pagar o imposto de renda sobre o resultado obtido. Então você tem que fazer esse desconto. Existem duas maneiras de você fazer isso, tá? Primeiro, primeiro você precisa saber qual que é o prazo de vencimento desses ativos aqui, né? Olhar com atenção. Então vamos supor tanto o CDB quanto a LCI eles vençam em três anos. Lembra? A gente tem que comparar de mesmo prazo e mesmo indexador. Então ambos vencem em três anos. Existem duas maneiras de você fazer essa comparação. ou simulando o pagamento de imposto de renda aqui do CDB e aí você vê quanto que sobra líquido do CDI ou você trazendo de volta trazendo um imposto fictício aqui na LCA pra você ver qual que seria a remuneração equivalente a um CDB. Então o que você pode fazer? Você pode pegar esse 105% aqui do CDI e multiplicar fazer essa continha aqui ó, vezes um menos alíquota de imposto de renda pra esse ativo. Qual que é a alíquota de imposto de renda aqui pro CDB que vence em três anos? É 15%. Então a continha vai ser a seguinte 105% vezes 1 menos 15% beleza? Que dá 105% vezes 0,85 ou que é a mesma coisa que 85% beleza? O resultado dessa continha aqui vai ser o quanto do CDI que vai te sobrar líquido depois de você pagar o imposto de renda. Sabe qual que é o resultado dessa continha aqui ó 89,25% ou seja um CDB que te paga uma remuneração de 105% do CDI equivale a uma LCI ou LCA que te paga 89,25% do CDI Qual que é a taxa de remuneração que é essa aqui que a gente tá olhando? 95% ou seja vale mais a pena eu comprar essa LCA do que esse CDB Dá pra gente fazer essa mesma comparação de outra maneira e outra maneira trazendo aqui o imposto pra LCA pra gente comparar com o ativo que paga imposto também que é o CDB Como é que a gente vai fazer essa continha? Essa continha a gente vai fazer 95% certo? E a gente vai dividir ao invés de multiplicar por 1 menos a alíquota de imposto de renda lá do CDB por um prazo de 3 anos Qual que é a alíquota de imposto de renda? 15% Então vai ficar 95% dividido por 1 menos 15% que vai ficar 95% dividido por 0,85 que é a mesma coisa que 85% tá? O resultado dessa continha dá mais ou menos 111,75% Ou seja a minha LCA ou a minha LCI que paga 95% do CDI e vence em 3 anos é equivalente a um CDB me pagando 111,75% do CDI Veja 111,75% do CDI é maior do que o que tá me pagando aqui o CDB que é 105% do CDI Logo o que que eu vou escolher? A gente fez a continha dos dois jeitos o resultado tinha que ser o mesmo obviamente se não a gente tinha feito alguma coisa errada o resultado mais atrativo tá aqui pra LCA pra LCI beleza? É assim que você faz a comparação pra entender qual que é mais atrativo CDB LCI LCA Pogui legal então agora eu vou fazer essa conta tanto pra pós pra pré pra IPCA e aí eu saio comprando os que pagam a maior taxa de retorno certo? Ah não necessariamente tá bom? Por que? Porque eu vou te trazer um ponto aqui importante né sempre que você vai comprar um ativo de renda fixa sempre que você vai emprestar o seu dinheiro pra alguém no final das contas um banco um governo uma empresa você precisa entender que as empresas que tem uma maior taxa de remuneração ou seja pagam uma taxa maior pra você muito provavelmente elas estão em uma situação financeira mais delicada por que que elas pagam mais? Por estar em uma situação financeira mais delicada menos pessoas querem prestar dinheiro pra ela menos pessoas querem prestar dinheiro pra ela menos fundos de investimento menos gestores menos empresas ela tem que pagar uma remuneração maior pra atrair recursos financeiros pra compensar esse risco um pouco maior então cuidado não escolha ativos de crédito privado nem bancários somente por conta da taxa de remuneração se você escolher os que pagam sempre a maior taxa você precisa entender que você está emprestando o seu dinheiro sempre pras empresas para os bancos para os governos que tem o maior risco de crédito ou seja com a saúde financeira um pouco mais debilitada combinado? aí você deve estar pensando o seguinte e daí Gui você falou que o meu dinheiro ele é protegido pelo FGC cara o que é o FGC? é o fundo garantidor de crédito ou seja se eu tiver menos que 250 mil reais tudo bem cara e daí o FGC vai me pagar certo? vamos entender o FGC? vamos entender o que ele é de onde que vem o dinheiro do FGC onde que está aplicado para a gente entender poxa em quanto tempo você recebe o seu dinheiro de volta se é no dia seguinte enquanto você não recebe se ele fica rendendo se não fica rendendo com várias questões acerca do FGC beleza? mas vamos começar o que significa FGC? fundo garantidor de crédito perfeito? ele foi criado com o intuito de proteger os investidores e os credores de instituições financeiras de bancos aqui no Brasil ô Gui o Brasil então foi inovador nisso? não foi inovador o FGC ele é esperado no FD o FD que é o FGC americano só que ele veio muito antes do nosso FGC aqui mas o FGC ele é uma organização civil sem fins lucrativos perfeito? hoje o FGC tem aproximadamente 115 bilhões de reais para proteger credores e investidores de instituições financeiras você fala caraca 115 bilhões de reais é dinheiro pra caramba posso ficar sossegado certo? bom depende do ponto de vista o FGC hoje esses 115 bilhões equivalem a mais ou menos 2,28% do patrimônio que ele protege o que isso significa? que se todos os bancos quebrassem hoje todos os bancos que são protegidos pelo FGC que estão ligados ao FGC eles falissem quebrassem o FGC só conseguiria pagar 2,28% do dinheiro que está protegido para os credores você vai falar que absurdo não é possível que sacanagem o FGC então é uma mentira ele não protege nada não não é bem assim tá? a metodologia do FGC ela foi criada igual o FDIC pensa no FGC se o FGC de onde que vem o dinheiro do FGC? esses 115 bilhões o FGC chegou até aqui de duas maneiras primeiro toda instituição ligada ao FGC ela precisa depositar 0,01% todo mês do dinheiro que ela tem nesses ativos que são protegidos por ele então se um banco tem lá 100 reais protegidos pelo FGC quanto que ele precisa depositar todo mês lá na continha do FGC 1 centavo certo? vai falar pô Gui 1 centavo não é nada cara pô pensa que o banco não tem 100 reais quanto que ele tem? cara ele tem bilhões e bilhões de reais protegidos pelo FGC você vai falar o seguinte ô Gui que sacanagem pra cada 1 real que o banco deveria ter protegido pelo FGC na verdade ele deveria mandar 1 real pra FGC também você não acha? assim não dá né sabe por quê? porque pensa comigo o que o banco é? o banco ele é o intermediador financeiro certo? eu já vi muita gente defendendo isso ah o FGC tinha que ter 1 real pra cada 1 real que ele protege tinha que ter todo o dinheiro vê comigo que não faz muito sentido essa lógica então isso daqui é o banco certo? o que o banco faz? ele intermedia operações financeiras ele pega o dinheiro aqui dos poupadores de recursos então a galera que tem dinheiro aplicado empresta dinheiro pro banco e ele vai empresta dinheiro pras pessoas pras empresas que precisam de dinheiro certo? simplesmente ele faz isso agora pense se uma pessoa vai lá e compra 100 reais em CDB ou seja emprestou 100 reais pro banco que é protegido pelo FGC se o banco precisasse depositar no FGC os mesmos 100 reais que dinheiro que ia sobrar pro banco emprestar pra esse cara que precisa de grana? não ia sobrar nada então ele simplesmente ia funcionar pra mandar dinheiro pro FGC ia inviabilizar as operações do banco esse 0,01% ele já vem sendo estudado já veio sendo estudado por quase um século nos Estados Unidos funcionou muito bem e o mesmo estudo ele foi adaptado à realidade brasileira então esse 0,01% que as instituições credenciadas ao FGC precisam depositar todo mês lá elas estão muito mais bem que validadas tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo por exemplo nos Estados Unidos mas pô você vai chegar e vai falar legal entendi então não dá pra realmente o FGC ter um real pra cada um real que ele protege entendi a lógica aí mas ele não tem muito pouco 2,28% não é muito pequenininho olha só então uma maneira dele pegar dinheiro é essa todo mês as instituições credenciadas ao FGC e que tem ativos protegidos tem que depositar esse percentual aqui lá pro FGC todo mês vai entrando grana e obviamente o FGC ele pega esse dinheiro né e o que ele faz ele investe o FGC pega toda essa grana aqui e ele vai aplicando ele aplica em ativos super seguros com muita liquidez mas ele aplica esse dinheiro então tem basicamente duas fontes de receita pro FGC uma são esses depósitos que vão acontecendo pelas instituições financeiras que tem ativos protegidos por ele e a segunda é o rendimento desses ativos beleza então essas são as duas formas do FGC captar dinheiro até falar legal mas é 2,28% a meta do FGC é ter 2,5% dos ativos garantidos em liquidez então ele tá chegando bem perto tá então o FGC ele não precisa ter a totalidade dos recursos protegidos né em seu caixa como liquidez isso inviabilizaria não só o seu funcionamento como também o funcionamento bancário tá bom então esse é um ponto mas a meta do FGC é de 2,5% de novo esse percentual ele foi adotado em outros lugares do mundo vem funcionando muito bem e olha que interessante se a gente for pegar todos os calotes que foram protegidos e que o FGC ressarciu para os seus investidores e investidoras não daria o patrimônio que ele tem hoje se a gente fosse somar tudo lá desde 1900 e pouquinho que o FGC foi criado todos os calotes que ele deu soma todos esses calotes que o FGC precisou cobrir dos investidores e investidoras qual que é o patrimônio? é menor do que ele tem hoje em caixa menor do que ele tem hoje em liquidez isso obviamente nos dá um conforto maior ao olhar para esse número aqui de 2,28% do total de ativos que ele protege mas eu vou te dar outras informações que vão fazer você confiar ainda mais no FGC beleza? não só essa aqui qual é essa outra Gui? eu não me conformo tá bom, beleza se a gente for somar mas se os bancos quebrarem se alguns bancos quebrarem a gente tem muito pouco dinheiro não dá isso aí olha só que interessante o Banco Central ele tem uma regrinha uma régua na verdade para ele dividir os bancos de acordo com o seu tamanho de acordo com a sua representatividade perante o PIB nacional e os maiores bancos que representam mais de 10% do PIB ele classifica como S1 então são bancos aqui que estão no S1 que o seu tamanho representam ali 10% do PIB são gigantescos mastodontes de quem que eu tô falando aqui? eu tô falando do Itauzão eu tô falando aqui do Bradescão tá certo? eu tô falando aqui de quem mais? tô falando aqui de uma Caixa Econômica Federal tá certo? eu tô falando aqui de um Banco do Brasil eu tô falando aqui do Santanderzão eu tô falando de bancos dessa magnitude esses caras fazem parte do famoso grupo S1 perante a classificação do Banco Central ou seja eles têm um peso uma importância muito grande pra economia nacional e qualquer problema nesses caras aqui muito provavelmente traria problemas severos e graves não só pros correntistas pros investidores desses caras mas muito provavelmente pra economia brasileira como um todo você fala o seguinte não Gui eu tô tranquilo não tenho conta no Bradesco não tenho conta no Itaú pode quebrar que eu tô nem aí não é assim se o Bradesco quebra a gente ia ter consequências extremamente negativas pra economia brasileira por serem tão representativos perante a economia perante a economia nacional esses caras eles têm uma série de critérios muito rígidos que eles têm que cumprir perante o Banco Central por quê? porque o Banco Central não quer em hipótese alguma que esses caras deem nenhum tipo de problema isso é perigoso pra economia não só pro resultado deles pros acionistas pros sócios majoritários não isso aqui é problema pra todos nós se algum desses caras aqui quebra ou vai a falência então é extremamente importante você entender aqui que os S1 são os maiores bancos são os que tem ali o Banco Central pedindo características mais robustas indicadores mais robustos que obviamente tem uma saúde financeira muito mais robusta e que obviamente tem uma probabilidade de algum tipo de problema de saúde financeira muito menor do que outros bancos de outras categorias que aí entra S2 S3 S4 e por aí vai o que eu tô querendo dizer pra você tô querendo dizer pra você que a probabilidade de um Itaúzão quebrado um Bradescão quebrado uma Caixa Econômica do Banco do Brasil do Santander quebrar é muito 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 baixo tá certo? e olha só do total de ativos que são protegidos pelo FGC aproximadamente 80% são desses caras aqui ou seja o FGC hoje protege 2,28% dos ativos contas poupanças que estão hoje né em todas as instituições financeiras do Brasil sim mas se a gente fosse tirar os bancos mais sólidos os maiores do Brasil a gente ia ter um percentual bem mais relevante tá? não tô aqui relativizando né mas tô aqui só trazendo um dado muito interessante por quê? porque provavelmente se o Santander quebra se o Itaú quebra se a Caixa quebra nós teríamos problemas talvez muito maiores e muito mais severos do que poxa lá o meu CDB que eu tenho mil reais cinco mil reais talvez eu não vou receber de volta a gente vai estar discutindo talvez o emprego e uma boa parte dos brasileiros e brasileiras a gente vai estar discutindo provavelmente uma recessão econômica no Brasil de uma magnitude que talvez a gente nunca tenha observado então talvez se algum desses bancos aqui quebrassem um dos nossos menores problemas seria aqueles mil cinco mil dez mil trinta mil reais que a gente teria pra receber de volta do FGC tá bom? e olha só que interessante vou voltar aqui no número de 2,20 28% em 2020 esse percentual era de 1,90% e a gente veio subindo desde então voltando a se aproximar da meta do Banco Central que é de 2,5% tá bom? você deve estar se perguntando o seguinte Gui mas legal entendi então o FGC ele é robusto? é robusto pô não precisa me preocupar muito com esse número? não precisa se preocupar muito com esse número porque de novo esse número ele foi muito bem estudado pra ser adequado que é o FGC brasileiro ele já foi implementado em várias outras economias vem funcionando muito bem há quase um século por exemplo lá nos Estados Unidos tá certo? ai mas Gui eu tô protegido de todo e qualquer problema obviamente uma crise catastrófica né? seria capaz de acabar com esses 115 bilhões de reais que tem lá no FGC pô uma crise catastrófica sim mas aí nós teremos vários outros problemas severos tá? mas o FGC ele é muito parrudo e poxa acho que você pode ficar um pouco mais seguro quando você olha esse número entendendo que 80% do patrimônio que o FGC protege tá aqui ó na mão digamos assim desses grandes bancos e aí talvez você pense Gui mas eu recebo rápido esse dinheiro de volta do FGC eu peguei a lista aqui de todos os resgates que o FGC fez aos credores investidores e investidoras né? ou seja todo o dinheiro que ele precisou pagar de volta porque alguma instituição financeira ela quebrou tá? e aqui a gente tem a lista né? facilmente consultável lá no site do FGC que começa desde 1996 com a falência do Banco Dracma muito provavelmente você nunca ouviu falar mas aqui tem outros bancos que você talvez conheça se tiver uma idade um pouquinho mais avançada Banco Bamerindos Banco Empresarial o Banco Cref Sul Banco Santos Banco Royal Banco Cruzeiro do Sul né? então tem alguns bancos aqui que você vai retomar na sua lembrança se você tiver uma idade um pouco mais avançada e vai lembrar que quando ele quebrou de quando ele faliu lembre-se que o FGC já estava funcionando desde 1990 e pouquinho né? já salvou ali desde o Banco Dracma até no último resgate a BRK Financeira SA que aconteceu agora no dia 15 de fevereiro de 2023 faz um pouquinho mais de um ano só que por que que eu trouxe essa lista? eu quero te mostrar que nos últimos seis anos o tempo médio de pagamento do FGC para a pessoa física né? que tinha um CDB uma LCI uma LCA ou algum dinheiro numa conta de uma instituição financeira que veio a quebrar ele levou em média 30 dias para ser pago tá? ou para ser disponibilizado para a pessoa então o FGC né? nos últimos anos investiu muito em tecnologia para fazer com que esse processo de receber o dinheiro de volta ele fosse muito mais ágil tá? por exemplo se a gente pega lá em 2012 2013 no caso da falência do Banco BVA os credores ficaram 4 meses e 12 dias para receber o seu dinheiro de volta hoje em dia depois de muito investimento em tecnologia muito investimento em plataforma as pessoas conseguem fazer isso pelo aplicativo e ter acesso ao seu recurso financeiro de uma maneira muito mais rápida e muito mais ágil tá bom? e aí você deve estar se perguntando caraca Guime tem 115 bilhões de reais lá no FGC cara o FGC investe onde? bom o FGC investe majoritariamente onde o risco de crédito é o que? é o que? é o risco é o risco soberano o que é o risco soberano? é o risco do nosso governo brasileiro é o risco do tesouro nacional basicamente a maior parte do recurso fica em operações compromissadas com o Banco Central ele deposita lá na conta do Banco Central pela noite o Banco Central devolve pela manhã corrigido pela taxa do CDI ele faz isso tanto para o Banco Central quanto no Banco do Brasil quanto na Caixa Econômica Federal além disso outra parte do recurso do FGC está aplicada em LFT que nada mais é do que o Tesouro Selic e uma pequena parte está aplicada em NTNB que nada mais é do que o Tesouro IPCA mais tá? então você vai ter aqui 99, alguma coisa por cento aqui do recurso do FGC com alta liquidez e basicamente risco de crédito do Tesouro Nacional o que é o risco de crédito? é a chance de você tomar um calote então só se o governo brasileiro tivesse algum tipo de problema que os recursos aqui do FGC estariam também em uma situação delicada beleza? bom com isso a gente encerra esse vídeo que foi extenso mas foi bem completo sobre ativos de crédito bancário espero que você tenha gostado e obviamente me diga aqui no comentário se você quer ver sobre outras classes de renda fixa corporativos securitizados debêntures ETFs de renda fixa fundos de infraestrutura e por aí vai tá certo? muito obrigado não se esqueça de se inscrever no canal até a próxima tchau tchau tchau